Senhoras secretárias, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial, comunidade que nos acompanha aqui no plenário, quero saudar aqui a presença do Dr. Joaquim, representando aqui o DEM e seu filho, que é tenista da cidade, não é? Não? Ah, outro, desculpa. Eu lembro que tinha um que era atleta tenista da cidade, sejam bem-vindos. Bom, eu inicio a fala no dia de hoje com uma situação que talvez tenha passado despercebido para algumas pessoas por conta do feriado de carnaval e tal, mas foi um desastre ambiental que aconteceu na cidade de Jacareí por omissão de fiscalização, tanto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente quanto da CETESB, que é o órgão estadual que deve fiscalizar esse tipo de situação. Acho que nós temos uma foto para ilustrar aqui. Então, para quem não sabe, essa é uma cava de porto de areia, lá na região do Parque Meia Lua, essa cava, existem dois portos de areia, um do lado do outro, ela estava desativada e não tinha licença de funcionamento ambiental, e o porto de areia do lado fez o transbordo do seu material de mineração para essa cava que estava desativada, parece que há 10 anos, e sem licença ambiental, e isso acabou gerando o rompimento da barragem e a contaminação do Rio Paraíba. Essa contaminação gerou a falta de água em mais de 50% da cidade de São José dos Campos, ou seja, a gente está falando aí de... O equivalente a uma cidade de Jacarei inteira sem água, e posteriormente a cidade de Pindamonhangaba também sofreu com esse desastre ambiental, que por ter acontecido em sábado de carnaval, talvez não tenha tido tanto impacto localmente, mas a rede TV, a Bandeirantes, em rede nacional, infelizmente a nossa cidade foi citada de maneira negativa por conta desse desastre ambiental. E fomos até o local no domingo lá, tentamos ir até o ponto específico, mas os seguranças do porto de areia não nos deixaram entrar, os cachorros também não, e daí nós fizemos a investigação conversando lá com moradores ao redor, que acompanharam a situação e depois apuramos esses fatos junto a contatos que temos aí aos órgãos de controle ambiental, e nos causa aí bastante surpresa, e o pedido de informação que nós protocolamos vai ser passado na semana que vem, a importância de nós aqui na Câmara termos um levantamento de quantos portos de areia existem em Jacarei, quais eles estão funcionando com licença ambiental, como tem sido feita a fiscalização preventiva da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente para evitar esse tipo de desastre, porque nós sabemos que em Jacarei ainda existe muitos portos de areia funcionando, o que estiver dentro da lei não há que se questionar, mas o que estiver fora da lei a gente precisa acompanhar, porque nesse caso se vê que existe uma barragem a menos de 30 metros, a lei federal diz que tem que estar a 100 metros, a menos de 30 metros na beira do Rio Paraíba, aí causando esse desastre ambiental que não afetou a nossa coleta de água, exclusivamente para a nossa capacitação está, a nossa capacitação, a nossa capitação de água estar localizada antes desse desastre, se tivesse ocorrido o contrário, nós teríamos vivido aí essa falta de água durante o carnaval, então ficamos bastante surpresos aí com a forma com que está sendo lidada a não fiscalização ou a falta de controle com o manejo e a mineração aqui na cidade de Jacarei, já que essa é uma atividade também econômica, votamos isso no plano diretor da cidade, mineração é uma atividade econômica, portanto afeta o desenvolvimento econômico da cidade e necessita de tanta fiscalização quanto as empresas, e daí conversando inclusive com alguns exploradores desse ramo e tal, eles pontuaram e falaram, realmente tem que ter fiscalização e tal, mas é importante que tenha fiscalização também em outros empreendimentos, e cita um exemplo que eu fiquei também surpreso, falaram, olha só, um posto de gasolina que lava caminhão, lava carro, usa óleo e tal na limpeza, e que joga isso direto no esgoto, ele polui até mais, quimicamente falando, do que um ponto de areia, então é importante que também haja fiscalização em todos os tipos de empreendimento, e nós defendemos isso, já que gastamos milhões aí com a questão do Ture, para capacitação de esgoto, para captação do esgoto, para que de fato devolver, para que possamos devolver a água de uma qualidade melhor do que captamos, é importante, então, que se faça a manutenção disso. Então, fica aqui registrado, vamos continuar a nossa fiscalização com relação a isso, porque desenvolvimento tem que ser sustentável, crescimento sem sustentabilidade é inchaço, não é desenvolvimento. Desenvolvimento é quando a cidade cresce com sustentabilidade, o que nós vimos é que não tem uma fiscalização com sustentabilidade com relação aos portos de areia. Acho que tinha até algumas manchetes aí, só para fechar o tema, que foi matéria da Rede Globo, no site da Rede Globo. Passa a próxima, frisar aqui a reunião que tive com os deputados federais, deputado federal Márcio Alvino, deputado estadual André do Prado, e pode voltar, por favor, o tema específico foi a questão do pedágio. Então, estamos aí construindo uma abordagem diretamente junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre e o Ministério do Transporte, para que seja feito um reequilíbrio contratual junto à Nova Dutra e que seja implementado, como já acontece para os moradores do condomínio Lagoinha, aqui de Jacareí, no pedágio lá perto do Frango Assado, já acontece com os moradores de Resende, na beira da Dutra, lá no Rio de Janeiro, para que os moradores de Jacareí não paguem o pedágio da cabine avançada aqui do Esperança. Temos vários relatos de microempresários que aquela região tem sido preterida aí pelos investidores por conta de toda a mercadoria ter que pagar pedágio para entrar, para sair, e isso tem feito com que o desenvolvimento se desloque para o lado de São José dos Campos, que já é uma área desenvolvida, e minguando os investimentos da iniciativa privada para aquela região. Então, é uma região que sofre, tivemos aí a falta de prioridade desse governo gastando com o recapiamento na Lúcio Malta, com o recapiamento na São João, com o recapiamento na, eu acho que na Maria Augusta também, ou Santa Cruz dos Lázaros, poderia pegar todo esse asfalto e ter feito a ciclovia e corrigido todo o curso da Lucas Nogueira Garcês, que é uma das principais reentradas das cidades, e se mostra em uma avenida bastante, com uma estrutura bastante ruim, sem acostamento, sem guia, sem ciclovia, ela margeia aí bairros carentes da cidade, onde a população usa a bicicleta para trabalhar, para ir para a escola, e tem que ir lá ficar disputando espaço com os caminhões, com os carros, dentro da pista, porque não tem acostamento, então, toda essa verba alocada dos recapiamentos poderia ter sido utilizado para poder ter corrigido e pavimentado e terminado, na verdade, a construção da Lucas Nogueira Garcês, que só tem sua pista de enrolamento, mas não tem as guias e as ciclovias e acostamento, então, lamentamos, é uma região que carece de melhor investimento em infraestrutura, tivemos aqui um debate no final do ano passado e no começo desse ano, com relação à Avenida Diogo de Fontes, avenida que nomeia o verdadeiro fundador da cidade, que é o capitão Mor Diogo de Fontes, e que está lá abandonada com o córrego que passa no meio dela, engolindo uma das pistas, a gente tem uma rua de 7 metros, outra rua com 9 metros, 3 metros já foi engolido por esse córrego e, infelizmente, não existe manutenção para que seja segurado aí esse esfarelamento da rua, da margem esquerda da rua Diogo de Fontes. Então, temos vários problemas lá, Veranei e Irajá, que ainda não conta com esgoto e fornecimento de água, então, pelo menos, com relação ao pedágio, contamos aí com a parceria dos deputados André do Prado e Márcio Alvino nesta luta. E aproveitei que estava lá para conhecer alguns projetos em andamento na cidade de Guararemo, acho importante que tenhamos humildade de reconhecer as cidades que tiveram mais assertividade em alguns projetos e, por que não, trazer, estudar essas ideias, ver quanto custou, se é possível fazermos isso aqui também ou não. E daí, queria que... Pode passar as próximas fotos para a gente poder analisar. Então, aí, uma questão da faixa de pedestre, que ela é pintada com uma tinta, primeiro, que dura mais, né? Esse dia eu estava conversando com a gente de trânsito aqui de Jacareí, que ele mesmo falou, essa tinta é de segunda mão, má qualidade, pinta, um mês depois já está esfarelando, está sumindo. Essa faixa de pedestre, além de ser pintada com uma tinta antiderrapante, tem essa faixa azul que faz com que o, independente de ser levado ou não, com que o motorista enxergue melhor e respeite mais. E nós vemos lá em Guararema o respeito que se tem por parte dos motoristas, mesmo de fora, com relação a essa faixa. Acho que até o vereador Arildo já fez uma indicação também solicitando isso. Eu acho que é uma medida importante. Pode passar a próxima? Só para fechar rapidinho, a próxima, aí. Queria deixar, em março estaremos lá, essa aí é o futuro COE, Centro de Operações Integradas, com mais de 50 câmeras, monitorando toda a segurança de Guararema, um investimento de seis milhões de reais para que Guararema seja inteirinho monitorado. Nós, no último biene, devolvemos nove milhões e meio para a Prefeitura, só a Câmara. Ou seja, a Prefeitura tem dinheiro para ter um centro de operação integrada, para termos câmeras filmando a cidade, dar mais segurança. E está aqui, Guararema, uma cidade de 17 vezes menor que Jacareí, dando aula de segurança para a gente. Volto na próxima quarta-feira. Obrigado. Próximo vereador.